Música Existem muitas bandas no Brasil, no mundo, que tocam Beatles. Poucas, ou eu acho que eu não lembro de nenhuma, que sejam só com mulheres, mas devem existir, claro. Uma delas é o Mulheres Cantam Beatles. O repertório passeia pelos sucessos e por algumas músicas daqueles que os fãs, aqueles fãs que compram aqueles discos raros, eles querem ouvir que o lado B também tem essas músicas. A gente preparou um repertório baseado tanto no lado B dos Beatles, quanto nas músicas mais pop, mais conhecidas, dançantes. Então acho que a gente vai agradar todo tipo de público e o show tá bem bacana. A gente procura valorizar os vocais e criar novos vocais na banda, então a gente procura misturar as músicas do repertório pra mostrar os nossos diferenciais e pontos fortes também. Essa formação Mulheres Cantam Beatles é a quinta ou sexta formação. A banda vai fazer 18 anos, vai fazer a maior idade. Já foi escola de várias cantoras. Tudo que eu aprendi de cantar, eu aprendi com Mulheres Cantam Beatles. Achei que as meninas dão show mesmo, mas o que me surpreendeu foi a parte mental. Achei que fosse uma coisa mais de acompanhamento e tal, mas foi uma coisa que o Ben se destacou muito mesmo. É diferente você ver mulheres cantando Beatles, que era uma banda de homens, né? E gostei muito, achei muito interessante. Eu sou bitomaníaca, então eu acho que o repertório não poderia ter sido mais envolvente, porque eu vim esperando ouvir aquelas músicas tradicionais que todos os grupos apresentam. E elas inovaram muito bem, né? Eu acho que pra elas também foi uma oportunidade de conhecer o público da Zona Norte. É um público que os próprios atores, assim, quando fazem peças, dizem que interagem de um jeito diferente, são mais apaixonados. Eu gostei bastante do show, recomendo. Eu gostei bastante do show, recomendo.